Banda Belim! Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Pris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator É bom demais Meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias Pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa Vida boa Principal Trocando Olhares ao anoitecer E agradecer Que ir ator É bom demais Olhar pro céu Sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Seu colo É o meu abrigo Meu abrigo O seu colo É o meu abrigo O seu colo O meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo